Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, vou fazer uma pergunta aqui, pode um super grande mestre errar um final básico de rei e peões? É galera, será? Peraí, a gente já viu em muitas zebras aí, em muitos esportes, né? Já vimos o profissional perdendo gol na cara do gol, né? Não é possível que ele não fez esse gol, o cara vive disso, é profissional, né? Já vimos isso em zebras aí, em alguns esportes, né? E tudo mais. Mas agora, no xadrez, será que existe isso? Será que é possível o jogador ali num final básico, básico, básico errar um super grande mestre? Vamos dar uma olhada nesse vídeo que aconteceu agora na semifinal do Mr. Dodge Invitational 2022. Vamos nessa! Alexander Grishuk tem as peças brancas aqui contra Daniel Dubov e abre a partida com E4, o peão do rei. O Dubov responde com C5, a siciliana, a cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, a variante Rossolimo. Olha lá, quem assistiu o Gambito da Dama na Netflix, eles falam muito aqui dessa variante. E6 aqui foi jogado, o Roque, cavalo de G em E7. E aqui torre E1 segue o desenvolvimento Grishuk, A6 questiona o bispo e o bispo volta, fica estocado lá na casa de F1. B6 segue o desenvolvimento, quer tirar o bispo de casas claras, quer dar suporte para D5 no futuro. C3 foi jogado, D5 diretamente, peão toma, cavalo toma, deixando a diagonal de casas claras aberta. E aqui D4 foi jogado, né? Peão toma, cavalo toma e aqui bispo B7, um bom desenvolvimento aqui dos dois jogadores. Se a gente fizer aqui um balanço rápido, as brancas tem uma maioria de 3 peões contra 2 na ala da Dama toma e aqui bispo C5, o Danilo Dubov consegue ganhar um tempo aqui do desenvolvimento do bispo sobre a Dama. A Dama sai para a casa de G4 com um tempo sobre o peão de G7 e aqui Dama em F6. Aqui seria possível também fazer um Roque, acho que o Danilo Dubov achou mais seguro defender aqui as casas de H6 e de G7. Por isso ele joga aqui Dama em F6 e agora Dama G3 foi jogado aqui pelo Grishuk. E o Danilo Dubov segue ao estilo moderno aqui agora com H5, deixando o rei aí no centro. Por enquanto, H4 e Dama em F5. Essa está sendo então a escolha do Danilo Dubov jogando muito, muito, muito agressivo aqui para cima do Grishuk. Ele está aproveitando aqui do fato de que a Dama tem que defender aqui em F2. Então aqui ele está dando a chance do adversário errar, por exemplo, jogar aqui um lance como Dama por G7. Essa é a provocação aqui do Danilo Dubov, porque aqui está levando mate em dois. Mate aqui em dois lances com Dama por H4. Então se você pode dar uma oportunidade do seu adversário errar, por que não? Dama F5 é um lance esperto aqui do Danilo Dubov. A partida seguiu com o cavalo D2, desenvolvendo as peças. O Danilo Dubov segue com o cavalo em F4. Um cavalo muito perigoso, um ataque forte aqui em G2. E agora o Grishuk mostra por que ele é um super GM aqui e consegue encontrar um recurso de defesa. Um pouco melhor do que Bispo F1, que é bem passivo e também bastante interessante. Então é o melhor lance da posição cavalo E4. Criando um bloqueio aqui nessa diagonal. Mas Rafa, peraí, peraí, peraí. Eu não entendi esse lance. O cavalo está atacado duas vezes. Não me pareceu uma boa defesa pendurar uma peça. Tudo bem, você tem razão. Não seria uma boa defesa pendurar uma peça. Mas esse lance abre um ataque descoberto para cima do cavalo. Que é quem está incomodando demais. É quase um elefante essa peça aqui em F4. Por isso a partida seguiu com Bispo por E4 e Bispo por F4. Trocando peça. Bela defesa aqui do Grishuk. Rock foi jogado pelo Dubov. E agora Torre E2 pelo Grishuk. Segue o jogo. Torre de A em D8. Torre de A em E1. Pressão para cima do Bispo. O Bispo vai para casa de D3. Propõe trocas. Torre E5 cria confusão. A Dama está atacada. Vai para casa de G4 propondo trocas. E aqui, hora de guardar a peça na caixa. Bispo por D3. Dama por G3. Bispo por G3. Torre por D3. Bora guardar a peça. Aqui, rei em F1 foi jogado. E agora o Bispo D6 ataca a torre. Torre de 5 e E3. Vamos guardar mais peça na caixa. Vamos nessa. Torre toma. E aqui, torre toma. Bispo por G3. Torre por G3. Estamos guardando tudo. Falta trocar as outras torres. Tá bom. Torre D8. Rei E2. Rei F8. Torre D3. Rei E7. Torre toma. Rei toma. Estamos guardando tudo. Vamos empatar. Vamos jogar mais um pouquinho. F4 aqui, rei D7. Rei D3, rei D6. Rei D4, F6. C4. E aqui, lembra do que a gente comentou no começo da partida? Notem que as brancas tem uma maioria de 3 contra 2 na ala da dama. E as pretas tem uma maioria de 4 contra 3 na ala do rei. Pois é, galera. Esse tipo de estrutura é que torna os finais mais emocionantes. Mais difíceis. Porque se fosse tudo simetriquinho e tal, é muito tranquilo de jogar. Aqui também até que é tranquilo, mas tem que se tomar alguns cuidados. Por quê? Se as brancas conseguirem criar um peão passado, isso pode ser perigoso. Ou as negras também na ala do rei, pode ser perigoso. Então vamos ver como segue. Rei C6 foi jogado. B4. Avançando com a maioria. Rei D6. O Daniel Dubov tá esperando aqui. Rei E4. E agora o rei não tem mais a casa de C5. Por isso o B4 aqui do Grishuk. E agora o rei C6 foi jogado. Rei F3 aqui pelo Grishuk. A5, A3. Protegendo o peão. É muito importante continuar com essa parede aqui pro rei do Daniel Dubov não entrar. Aqui se você capturar aqui o peão, é fatal. As pretas podem ganhar esse final. Por isso o A3. A pro B4. A pro B4. Rei D6. E aqui G4. Então o Grishuk também não vai ficar só esperando aqui o Daniel Dubov avançar em alguma hora na ala do rei. Solta o G4. G6 chegou. G5, F5. E aqui tá tudo fechado. Rei E3. E5. Daniel Dubov tenta dar liberdade pros seus peões. Aqui peão toma, rei toma. E a gente tem esse final, galera. Um final perigoso, né? Perigoso. Aqui é o seguinte. Tá na vez das brancas jogarem. Não dá pra jogar, por exemplo, o Nancy como C5. Aqui seria um erro, né? Ah, vou criar um peão passado. Não pode. Por quê? As pretas encostam no peão. E as brancas vão ter que ficar sempre tomando conta desse peão. O rei vai ter tempo de capturar o peão, de voltar. E as pretas vão ganhar esse final. Por isso a partida seguiu aqui com o rei D3. Um lance excelente. Tem que se notar agora que rei F4 aqui é uma possibilidade. Vai pra um final bastante arriscado. C5 precisaria ser jogado. Não foi assim que seguiu na partida. Mas as pretas conseguem empatar aqui. Como? Jogando rei E5, tá? Se jogar rei G4, as brancas ganham. Vão promover primeiro e tudo mais. Teria que jogar rei E5. E aqui as pretas conseguem segurar o empate aqui. Seja jogando F4 e atraindo rei. Seja jogando rei E6. São duas maneiras de empatar aqui. Um final um pouco complexo, né? Mas a partida seguiu com F4. Rei E2 foi jogado. Rei D4. Tá difícil aqui pras brancas pro Grishuk. O Grishuk vai defendendo bem. Segue com rei F3. Rei por C4. Rei por F4. E agora é o seguinte. Dá pro Danilo Dubov capturar aqui em F4? Dá. Vai empatar. Por exemplo, rei por F4. Não foi jogado. As brancas vão atrás ali dos dois peões. E também conseguem promover aqui, tá bom? E aí aqui a gente tem um final empatado. Talvez um pouco melhor aqui pras brancas. O que significa melhor? Se as pretas não souberem jogar perfeitamente esse final, as brancas podem querer dar trabalho. Podem querer ganhar com esse peão. Mas bem jogado. As pretas conseguem forçar o empate aqui segundo os table bases, tá? Mas aqui então. A partida seguiu com rei D5. Com lances perto do Dubov. Ele vai querer criar ainda uma complicação. O Grishuk segue com rei E3. B5 jogado pelo Dubov. E essa é a posição dramática. Se você perguntar pra 100 alunos que acabaram de estudar um curso de finais, né? Um curso de estratégia, um curso ali que ensina principalmente de finais básicos e tudo mais. Se você perguntar pra 100 alunos que acabaram de estudar um curso de finais, 90 vão falar que aqui você deve jogar o lance rei D3. Estou falando de aluno básico, tá? Que acabou de ler um livrinho, está começando a aprender finais e tudo mais. Estamos falando aqui do jogador com a bola na cara do gol sem goleiro, tá? Aqui não é no caso pra marcar o gol, mas é pra defender esse final, né? Estamos falando aqui o seguinte. Rei D3 ganhando a oposição, né? Ganhando a oposição. É o termo que a gente usa no xadrez. Um final muito básico. O rei não pode vir pra C5. O rei vai pra E5. Você ganha a oposição de novo. O rei vem pra E5. Você fica sempre ganhando a oposição, né? Fazendo ali o rei não tem como passar. E você defende esse final. É muito básico. Mas aqui... Aqui, galera. Antes de... Antes de... De mostrar aqui o próximo lance. Eu quero mostrar... Quero falar pra você que também quer melhorar no xadrez. Quer aprender esses temas aí. Aproveita os últimos dias aqui. Dá uma olhada na descrição do vídeo. O link é o combo com... Combo de estratégia. O curso de estratégia moderna do xadrez. E também aqui da... Da Isabela Conte. Da mestre Isabela Conte, tá bom? Dois cursos de estratégia. Vão te ajudar a compreensão aí. A melhorar a compreensão do jogo de xadrez, né? Muitas aulas. Muitos testemunhos de pessoas que já fizeram. A gente tem aqui os dois livros mais recomendados pelos grandes mestres em videoaulas, tá bom? Dá uma conferida aí no link da descrição do vídeo. Vai até o dia 3 do 12, às 23h59. Essa condição super especial. Então aproveita. E vamos voltar aqui a partida. Galera, aqui tem que ser jogado o rei D3, né? Mas o Grixu que me manda bala no lance... Rei F3! Olha, galera. Não dá nem pra dizer que foi mouse slip aqui, que é um torneio online, né? Que ele tentou jogar rei F4 aqui, porque rei F4 também perde, né? Agora, rei F4 ainda... Tudo bem. É um erro menos grosseiro, porque perde só se as pretas jogarem o vencedor rei D4. Rei C4 vai empatar. Rei D4, por quê? Desloca o rei aqui das brancas primeiro pra uma casa desfavorável. Pra uma casa aqui na fileira do fundo, tá? Na fileira do fundo não. Uma fileira pra trás. E depois vai atrás do peão. Ganha um tempo fundamental. As pretas ganham esse final, tá bom? Por exemplo, aqui rei F3 e as pretas vão capturar o peão e vão promover. E esse final, apesar de difícil, ele é vencedor aqui pras negras. Aqui não pode tomar, hein? A folga. É um final ainda perigoso, né? Mas as pretas com um bom jogo aqui conseguem. Você gostou dessa invenção minha aqui, né? Promove pra cavalo aqui. Só pra dar um cheque, né, pessoal? É aquele último suspiro, né? Dá um cheque de cavalo. Cheque! Dá um berra e vai embora, né? Abandona e vai embora. Então, aqui, não dá pra dizer nem que o Grishuk tentou jogar rei F4, né? Ele jogou o assustador rei F3, galera. Rei F3 é um erro. É um lance de rating abaixo de 600. É um lance de quem não tem noção. Agora, o Grishuk é um super grande mestre. Não dá pra entender esse lance. A partida seguiu com o rei C4. O Grishuk segue na luta. Ele ainda vai tentar criar alguma complicação, né? Mas o Danilo Dubov, claro, acaba jogando muito bem aqui esse final. Que não é um final fácil, mas a gente vê aqui a manobrinha dele, né? Aqui não promoveu. Vamos mostrar aqui. Aqui poderia promover. Jogou errado aqui também. Aqui tá caindo o tempo deles, né? Jogou errado aqui o Danilo Dubov. Porque aqui é o seguinte. As pretas ganham aqui, mas tem que jogar dama E5. Depois de RH7, dama E7. Vamos mostrar aqui como é que ganha, né? O jogo é errado aqui. Devia estar caindo o tempo deles, né? Rei H6. Aqui. Dama F7 aqui é o suficiente. Dama F7 ganha um tempo importante. E depois de RH7 você traz o rei. É, tá ganho aqui, né? Rei H8. Dama F6. Cravo o peão. Rei H7. Aqui. Dama F7, RH8. É, aqui dá tempo de trazer o rei. Ah, aqui tem esse tema. É legal aqui esse final. É legal esse final. Não é fácil mesmo, hein? Aqui as pretas ganham esse final. Agora com o rei E6, ref6. É, tanto faz, né? Vamos jogar aqui ref5. É, aqui as pretas ganham. Porque o rei agora não consegue segurar o peão, né? Não é fácil mesmo esse finalzinho, hein, galera? Não é fácil mesmo esse finalzinho. Vamos perdoar aqui o Danilo Dubov, que acabou jogando errado. Dama por H4. E agora o Grishuk pode promover. Mas deve estar caindo tempo porque ele joga rei H7. Esse tal de blitz é donado, né? E aqui ele sacrifica a dama e vai avançar o peão. E aqui abandonou porque não dá mais. Aqui o Grishuk. Belíssima vitória do Dubov, que por sinal passa pra final, hein? Passa, teremos a final contra Magnus Carlsen, Danilo Dubov e Magnus Carlsen, né? Mas é isso. Eu queria mostrar essa curiosidade aí pra vocês. Então, do Super GM errando. É claro que tem todo um contexto, né? Mas ali o tempo não tava exatamente caindo porque deu pro Grishuk ali e pro Dubov jogarem mais uns 30 lances depois do erro ali do Grishuk, né? Então não tá perdoado aquele rei F3, não, Grishuk. É erro mesmo, erro. Capivarada da brava que mora em... A capivara que mora em todos nós, né? Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí